E o Lunati como é que é? Estás-se bem? Como é que é? Estás-se bem? Tranquilo, boy. Então, o que é que estás a dizer aí? O que é que te aconteceu na famosa battle Lunati contra Smarty? O que é que está a dizer? A dica é a seguinte, estou aqui também porque estamos a falar uma beca sobre isso, a dica foi eu falhei porque tive uma gangue da branca das maiores brancas de minha vida pá, fiquei irritado como qualquer pessoa que reconhece e deu para ver pá, fiquei fudido pela cena acho que o boy não foi nada assim para ir além, tipo, deu aquelas dicas uma dica ou duas bacanas mas pá, mas independentemente disso não senti muito o gajo, mas já, pá perdi, é fudido pá, e estamos aí uma beca a falar sobre isso, tivemos a falar sobre a cena tipo, já, ver se um gajo voltava se não, ver como é que era, a falar uma beca pá, que como qualquer pessoa, como qualquer MC ninguém fica contente de falhar e perder, a mente tipo, gajo tem que voltar mesmo com aquela raiva e aí um gajo tem que mostrar a cena então, perante o que ouviste, o Smarty sabendo as barras que tu tinhas escrito achas que, de longe, ganhavas? pá, já, acho que também o game dele podia ter sido uma beca a minhar pá, mas de certeza, fudê-se o Pipo acho que mesmo um gajo tendo falhado se sentiu, pelo menos, pá, o primeiro round foi fudido, foi curto, mas foi bom o segundo foi onde a merda toda aconteceu pá, terceiro, voltei com uma beca a menos força mas, já, com aquela cautela para um gajo não falhar outra vez mas, com força, pá, deu para sentir as dicas à mesma pá, e acho que sim tive dicas, tipo, até dica dos skittles toda a gente gosta, skittles, skittles, skittles um gajo falhou, mas a dica está lá, a mim toda a gente reconhece que a dica está ali tipo, toda a gente sentiu a dica, mas, já estamos aqui no orientaço de smarties, bai pá, não encontrei ah, é fudido, mas, já, olha, pá fui aqui que encontrei, deu para fazer a dica yeah, Pipo, é bem exigente, liga nocaute não perdoa é nocaute, bai é nocaute, é nocaute levei nocaute, mas, bai cada combate tem 12 rounds um gajo, se perdeu aquele, vai voltar de novo tem mais rounds para vir outra vez, por isso fazer por isso, é treinar, é letar, é continuar miami desisti nunca é isso, bai, estamos juntos não é nada, isso é isso, bai